Tocar no palco Brasil foi uma experiência muito boa para a banda Praiana, foi sem dúvidas até então o maior palco que a gente teve a oportunidade de estar tocando, estar fazendo som, estar mostrando nossa cara. Realmente o festival abriu muitas portas para a gente em relação a mídia, contatos e indico para todas as bandas que se inscrevam nas próximas edições. Recircuito Banco do Brasil